E neste momento acontece a passagem de som do cantor e compositor Toquinho. O show acontece daqui a pouquinho aqui na Estação Ativaia. E não nos decepcionou. O show realmente foi um sucesso, o cantor foi muito bem recebido pelo público, cantou e encantou a plateia com seus mais antigos sucessos. O público aguardava o show com muita expectativa. Celso, fala um pouquinho pra gente sobre a expectativa do show do Toquinho. Olha, pra gente é super bacana, porque a gente ouve o Toquinho desde moço, né? E é a primeira vez que a gente vai conseguir ver um show dele. É a primeira vez que você vem prestigiar o show dele? É, é a primeira vez que a gente conseguiu, porque nós moramos no interior e viemos pra cá pra isso. Yara, hoje novamente a gente vê aqui a sua presença na Estação Ativaia pro show do Toquinho. E agora a gente quer que você fale um pouquinho sobre a sua perspectiva. Nossa, eu tô esperando o máximo. Ele fez parte da minha geração, né? Curti pra caramba as músicas dele, ele adora. Espero que seja realmente o que eu tô esperando. De novo aqui na Estação Ativaia, lugar maravilhoso próprio pra isso. É a primeira vez que você vem no show do Toquinho? Do Toquinho, sim, aqui. Em São Paulo eu já fui outras vezes. E é um show bem esperado? É, bem gostoso. Ele é muito carismático, muito simpático. Eu adoro ele. Então eu sou suspeita. Música Dona Angelina, como que é pra senhora hoje estar aqui pra prestigiar o show do Toquinho, em conjunto com a Badi, que é filha da senhora, né? Ah, eu tô muito emocionada, porque eu conheci o Toquinho assim, não pessoalmente, né? E hoje eu vim a conhecê-lo. Estou amando. A senhora já foi acompanhar o show dela junto com o Toquinho alguma vez? Não, nunca tinha assistido. Foi a primeira vez. O que a senhora espera do show do Toquinho aqui hoje? Ah, espero tudo de bom, né? E tinha até adolescentes no show. Mas será que eles curtem Toquinho? Eu curto, eu não conheço muitas, mas eu sei que ele é importante pra nossa cultura e eu acho que vai ser um show bem legal. Fringuinho de tinta, cai num pedacinho azul do papel. No instante imagina uma linda gaivota voar no céu. E como não poderíamos deixar passar, preparamos uma entrevista exclusiva com o cantor, que nos falou um pouco sobre os seus 50 anos de carreira e um pouco do time do coração. Toquinho, no ano passado você completou 50 anos de carreira, né? Fala um pouquinho pra gente o seu melhor momento e o seu pior momento nesses 50 anos. Bom, pior momento, não sei se teve um pior momento. Acho que eu não teria o que te falar. Melhor momento, foram vários momentos bons, né? Eu dou continuidade na minha carreira de uma forma natural. Eu vou indo, fazendo shows, fazendo discos, conhecendo pessoas, viajando. Eu nunca marco muito, nunca tenho uma previsão assim muito grande das coisas. Eu deixo tudo correr de uma maneira circunstancial, né? Eu curto muito fazer o que eu faço, então pra mim é sempre uma diversão. Eu sempre tô fazendo o primeiro show da minha carreira. Claro, eu sei que não. Mas a emoção, a emoção eu não digo, mas a vontade e a diversão é a mesma. E eu não acredito que eu tenha tido momentos desagradáveis, não. É bom falar isso, né? Mas eu sempre, sempre minha carreira seguiu de uma maneira linear nesses 50 anos. E teve momentos realmente mais interessantes, assim. Toda parceria que eu fiz com o Vinícius foi uma coisa muito boa. Foram 10 anos de parceria, né? Que deu, deram frutos, a parceria deu frutos importantes. Quer dizer, uma experiência muito grande que eu peguei de vida, artística e tal, de palco. E pra mim a alegria é todo dia, é tocar violão todo dia, estudar. Isso que eu gosto, fazer show, viajar, estar com os meus amigos e fazer o que eu gosto. Na última quinta-feira, o seu time comemorou 106 anos. Fala pra gente um pouquinho dessa paixão. Poxa, eu fiquei muito lisonjado. Eu fui no Corinthians anteontem. E foi agora, dia 1º de setembro, né? E teve um show comigo lá. O presidente me deu uma camisa do Corinthians, é claro, com 106 toquinhos, assim. Então, fiquei muito contente do presidente Roberto fazer essa homenagem pra mim. O show foi lindo lá, cantamos o hino, foi muito emocionante. E o Corinthians me deu muitas alegrias, né? É um time, é uma paixão que eu tenho. E é uma coisa recíproca, assim, porque o Corinthians me trata muito bem. Todos os presidentes que eu conheci sempre fizeram homenagem pra mim. Eu tenho um hino, que é o 2º hino do Corinthians, né? És grande no esporte, Bretão. O passado ilumina a tua história. Ciente da tua missão. Vitória, vitória, vitória. Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além. De ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também. Um pouco mais brasileiro. Brasileiro é bonito, bonito. E, Toquinho, na sua opinião, como tá o momento da música brasileira atualmente? Bom, eu acho que tá o momento do Brasil, né? O Brasil tá um pouco conturbado agora, com muitas mudanças. Eu espero que pra melhor, né? E a música brasileira sempre esteve bem. Quando você sai fora do Brasil, ela é fantástica. É um cartão postal do país, né? Aqui no Brasil tem sempre seu espaço, sempre teve. Todos os lugares que eu tenho feito têm sido lotados. Não só aqui no Brasil, América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, quando eu vou. Então, eu não tenho queixas. Eu acho que tá bem. A minha geração, uma geração que já tem... Eu tenho 70 anos e minha geração toda tem mais de 70 anos. Estão ainda fazendo canções. Mas eu talvez seja o único aqui em que trabalho bastante, porque eu gosto mesmo. Tenho disposição, graças a Deus, saúde. Então, me divirto muito. Mas, é claro que o pessoal não tem trabalhado tanto quanto já trabalhou. Mas é uma questão de opção. A geração tá aí, forte, todos eles. Gil, Caetano, Simone, Betânia, Gal. E Paulinho da Viola, Djavan. Nossa, você fala 20 nomes fácil assim. Enfim. Mas o importante é que tá todo mundo trabalhando ainda, todo mundo compondo, fazendo canções. E a música brasileira vai muito bem, obrigado. Com muitas diversidades, com muitos momentos diferentes. Quer dizer, hoje em dia, a internet deixou o Brasil pequeno. Então, o axé ficou conhecido, o sertanejo tá no Brasil inteiro. Isso é muito bom, né? Quando a música é boa, é bom que ela se expanda. Tem muito sertanejo bom, tem muito axé bom, tem gente da música brasileira boa. Então, o importante é fazer música bem feita. E o músico fez até uma homenagem ao grande poeta Vinícius de Moraes. Poeta, meu poeta, camarada. Poeta da pesada, do pagode e do perdão. Perdoa essa canção improvisada. Em tua inspiração, de todo o coração. Da moça e do violão, do fundo. Um abraço pra você, Vinícius, onde você estiver. A bênção pra você. A bênção pra você.